O meu querido, qual é o estado brasileiro que te traz uma dúvida? Ah, meu Deus do céu, eu não sei, rapaz. Será? É, meu Deus do céu! Ai, que incrível, eu adoro isso. Quer ver? Quer ver o outro aqui, ó. Qual é o estado brasileiro que o Silvio Santos mais gosta? Qual, que é? É, Rondônia, Rondônia, isso foi horrível. Ah, essa foi ruim, agora olha, mais e-mails que vocês nos mandam. Olha que e-mail bizarro esse aqui, ó. Me chamo Andrei, sou de Campinas. Andrei de Campinas? Quantos Andreis tem em Campinas? Né? Muitos Andreis. Andrei de Campinas diz, gostaria que você falasse sobre os homens que fazem tarefas domésticas, como cozinhar, lavar roupas, passar a roupa, etc. Moro sozinho e tive que me virar com essas tarefas. Sorte de quem se casar comigo. Perdeu a linha, amigo, ó. Ah, mas que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Toma, toma atitude. Que que é isso? De e-mail é isso que você manda pra gente? Quem é o homem que fala sorte de quem casar comigo? Queimou seu filme em rede nacional aqui? Aí, Andrei. Oiê, temos aqui também o quê? Olha aqui, ó. É, eu sou uma mulher, Bianca de Souza, da zona leste de São Paulo. Quero fazer uma reclamação. Os homens pensam que futebol é coisa de homem, mas não. Eu sou uma prova que não é assim. Eu adoro futebol, eu entendo até o que é impedimento. Então faz uma música sobre isso. Sobre o preconceito das pessoas que não aceitam que as mulheres entendam de futebol. É o pedido da Bianca Souza, Zona. Eu podia mandar uma Ana Carolina pra ela. Vamos, fica a música da Ana Carolina. Que as mulheres gostam de futebol. Então vamos lá, Bianca Souza, da ZL de São Paulo. Pra você essa aí, mulheres que gostam de futebol. Não, 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 não. Não, não, não. Toda mulher gosta de bolas. De bolas, de bolas, de bolas. Pra gente jogar. Eu vi uma bola e eu quis chutar. É o futebol, vou me especializar. Olha o que eu aprendi com o Zé Roberto Wright nesse momento. Eu aprendi a regra do impedimento. Então, dá, 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 pude parar. Eles não aceitem só porque eu tenho peito. Eu entender de futebol, não, isso eu não aceito. Eu sou mulher, mas também vou participar. Cuidado, senão, a tua bola eu vou chutar. Eu sou menina, mas não nasci pra cozinha e lençol. Eu sou quase amante de futebol. Olha a Marta, olha isso, que maneira. Ela é a melhor jogadora brasileira. Olha, que maravilha, né? Olha, vamos acabar com a música. Oi, Marcelo Quiabo, eu gostaria que você fizesse uma música para as Gabrielas. Porque elas me cercam. Como? Imagina, você sai na rua. Oh, meu Deus, as Gabrielas estão... Que absurdo, né? A música para as Gabrielas, elas me cercam. Eu tenho uma irmã Gabriela e uma amiga Gabriela. Só? Porra, porra. Que pessoa, né? Estou de saco cheio. Obrigada, beijo. Isabela. Quer dizer, a Isabela tá de saco cheio da Gabriela, Isabela. Ô, que beleza, vamos lá. Tô de saco cheio dela, Gabriela. De saco cheio dela, de saco cheio dela. Poupa aí. Sai daqui, Gabriela. De saco cheio dela, de saco cheio dela. Sai daqui, Gabriela. Quando eu saio por aí, elas vêm me cercar e vêm me dizer quem é você. Eu digo, eu sou Isabela, garota linda e bela. Quem é você, aposto que é Gabriela. E elas dizem sim, 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 sim. Eu sou Gabriela, ela. E como você sabe que esse é o nome, o nome de todas elas. Porque eu sou cercada na minha caminhada. Por um monte de Gabriela. E quando eu desço a ladeira da favela, quem vem de lá? Vem de lá, Gabriela. Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Se me cercar, é a Gabriela. É a Gabriela. Mas um dia, imagina, você que delícia. Eu fui cercado por uma Patrícia. E eu disse, meu Deus, que emoção. Patrícia, você é a minha única exceção. Porque fora Patrícia, porque fora ela. Quem me cerca se chama Gabriela. Gabriela, 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 Gabriela. No asfalto, na favela, só dá ela. Só dá, Gabriela. Vamos sair por aí. Vou te chamar de Gabi. Gabi, Gabriela. Tão bela. Gabriela. Gabriela.